Esse vídeo é diferente, vou levar vocês para passear comigo num shopping ao ar livre que muitos turistas não conhecem, apesar de ele ficar na rua dos cassinos ele fica bem no comecinho, então é mais onde nós, como a gente fala, os locais vão passear Então hoje não está muito calor, está 37 graus, isso não é muito calor para o verão daqui eu vou dar uma passeada com a Olivia lá para mostrar para vocês que é uma opção legal para quem vem aqui com criança Oi pessoal, aproveita! Oi pessoal, aproveita! Fala, vou no Town Square Town Square é o nome do lugar Chegando aqui no Town Square Estacionar E aí eu mostro mais para vocês Quando eu venho para cá sem a minha companheira aqui, Mirim eu entro sempre nessa loja, eu vou mostrar aqui para vocês que muita gente conhece, eu vou virar É a Sexy Fifth Avenue Essa que tem dentro do Town Square é o Outlet da Sexy Fifth Avenue E os preços são incríveis, tem muita roupa de marca, muita coisa boa, bolsa, óculos, roupa, sapato E nessa época do ano tem sempre evento com 70% de desconto 60, 70, 50% de desconto Tem época que eles colocam sorteios de dinheiro Então se você chega, eles te dão um envelope, aí é um desconto secreto Eu já cheguei, eu já cheguei a comprar um óculos de sol da Gucci aqui por 20 dólares Porque eu cheguei no caixa e eu tinha 60 dólares de bônus que eu ganhei nesse envelope Se eu venho sem Olivia, dá para passear, para mostrar lá dentro Um dia eu vou deixar ela dormindo, vou fazer um vídeo só dessa loja para vocês Hoje como eu tenho companhia e a ideia é passear com criança Eu não vou entrar Porque quem tem criança de 2 anos sabe que não é um programa legal Mas eu vou levando vocês para passear aqui o shopping O shopping é todinho ao ar livre Que não é um problema chuva, porque aqui quase não chove Mas no verão, que chega nos 47 graus Fica complicado passear aqui Abre só às 11 da manhã as lojas E fica aberto até às 8, se não me engano 9 da noite Mas vamos passeando para vocês verem Vou mostrando mais, isso aqui é só a entrada Essa é a rua principal de entrada Tem Victoria's Secret, Bath & Body Works Todas aquelas lojas maravilhosas que a gente encontra aqui nos Estados Unidos Tem aqui, tem H&M Não tem Zara, infelizmente Ou felizmente Porque senão seria muito fácil Está tendo promoção na Pink, Victoria's Secret Finalmente, depois da pandemia, está podendo entrar direto na Victoria's Secret Ficou durante a pandemia inteira uma fila Só podia entrar uma pessoa por vez E olha, mostrando para vocês Aqui já está chegando a parte mais bonita Aqui no meio tem uma praça E aí é onde eu quero mostrar para vocês Tem vários restaurantes E tem um parquinho que é de graça Tem uma praça no meio Vou mostrar para vocês também Tem algumas atividades Dependendo do dia da semana e do horário Tem música ao vivo No Natal fica a Casa do Papai Noel No Natal fica tudo enfeitado aqui Eles colocam neve Tem vários eventos Na Halloween também, na verdade, eles fazem os eventos Mas eu quero mostrar para vocês onde a Olivia gosta de ir Que é um parquinho super gostoso E é de graça Aqui nessa parte central tem várias cadeiras Tem um bambolê Às vezes ali embaixo tem escritos Sounds and Summer Tem banda, música ao vivo De quarta-feira de manhã tem historinha para criança Então tem o teatrinho de Pantoche E ali é onde nós vamos agora Olha lá, Olivia Vamos lá brincar E aqui tem vários lanchonetes Tem restaurante Esse aqui ao redor Tem sorveteria É super gostoso aqui passear Vamos lá? Vamos lá Vamos 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 lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.